Cada um tem sua casa. Na natureza, cada bichinho tem a sua casa. Será que você consegue saber onde é a casa de cada um? Onde cada ser vivo mora? Nós temos uma toupeira, temos um peixe e um passarinho. E aí, em qual dessas casinhas mora cada um desses bichinhos? Vamos pensar? Vamos ver? Olha, encontramos a casa de cada um deles. Vamos continuar? E agora? E estes bichinhos? A aranha, a abelha e a formiga. Onde será que elas moram? Vamos pensar? Vamos pensar? Vamos ver? Aqui, cada um encontrou sua casinha. Vamos continuar? E aqui, onde será que cada bichinho desses mora? Temos um pinguim, temos um leão e temos um menino. E aí, nós temos uma savana, uma área gelada e uma casa. E aí, onde será que cada um deles mora? Vamos pensar? Vamos pensar? Vamos ver? Muito bem! E aqui, onde cada um desses bichinhos mora? Temos uma minhoca, um macaco e um jacaré. Será que você sabe? Vamos pensar? Vamos ver? Vamos ver? Olha! Encontraram a casinha! Por hoje é só. Se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe. Obrigada por assistir!